Nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, compartilhar um bocadinho sobre a Páscoa, o valor da Páscoa, o significado da Páscoa. E hoje eu pedi às nossas irmãs para prepararem a mesa de uma forma diferente e para poder explicar algumas coisas que já irei explicar. Mas antes eu gostava de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 12. Esta é uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, mas vamos ouvir uma vez mais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecado. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora, esta é uma passagem, todos nós já a conhecemos, já ouvimos falar muitas vezes, ou algumas vezes, sobre esta passagem. Gostava de salientar aqui dois aspectos. É que, por causa do pecado de Adão, o pecado entrou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia nos diz que desde Adão até Moisés não havia lei, e é a lei que imputa o pecado, é a lei que revela o pecado. Sem lei não há imputação, não há condenação, porque não há lei. Mas a Bíblia nos diz que mesmo sem lei, todos morreram, por causa do pecado de Adão. Mas agora, muito mais, se pelo pecado de um sol a morte entrou a todos os homens, muito mais agora. Por Cristo Jesus, a graça veio e superabundou em nossas vidas, para que nós possamos reinar juntamente com Ele. Aleluia. E é bom nós percebermos isto, que Ele veio para morrer, Ele veio para pagar pela ofensa dos nossos pecados. É interessante isto, pela ofensa, uma só ofensa, a morte veio, mas a graça veio a nós como resultado de muitas ofensas. Uma só ofensa trouxe a morte, mas o perdão de muitas ofensas trouxe a nós, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. e é bom nós percebermos isto, porque quando nós percebemos isto, nós mudamos de atitude, nós mudamos de comportamento com a nossa vida. A mensagem da paz, como os irmãos é, é uma mensagem que nos fala de libertação. o sermos libertos, o sermos livres de toda a condenação, o sermos livres da morte, aquela morte que nos separava de Deus, aquela morte que é tudo o que é contrário ao plano e à vontade de Deus para a nossa vida. A doença é morte, a pobreza é morte, a miséria é morte, a escassez é morte, qualquer insuficiência é morte, qualquer dificuldade, tribulação, angústia é morte. E essa morte, que veio por causa do pecado de Adão, agora essa morte é retirada das nossas vidas por causa do dom gratuito de Deus, Cristo Jesus. Ele veio para tirar a doença e trazer cura. Ele veio para tirar a morte e trazer vida. Ele veio para tirar de nós a insuficiência e trazermos a abundância. Ele veio para fazer uma mudança na nossa vida. E nesta manhã nós bem podemos glorificar o seu nome por isso. Por isso é que nós, no dia de hoje, estamos a relembrar aquilo que Jesus fez. A Páscoa é uma das festas mais extraordinárias que nós podemos encontrar na Bíblia. A Bíblia fala-nos de várias festas mas verdadeiramente a Páscoa é aquela que tem mais significado, maior relevância para a nossa vida como filhos de Deus. Inclusive até algumas festas que o cristianismo pratica que não têm um fundamento bíblico mas que é praticado. Por exemplo, o Natal não tem fundamento nenhum na Escritura. A festa do Natal, hoje se convide-lhes de ouvir, a festa do Natal não tem nenhum fundamento na Escritura. Os cristãos celebram a festa do Natal como uma tradição, como algo cultural, mas ela não tem fundamento na Escritura. Mas a Páscoa tem todo o fundamento na Escritura e a Páscoa garanta, isso é bem, a Páscoa garanta a nossa libertação. Eu disse há pouco que o valor da Páscoa não está na morte de Jesus. O valor da Páscoa está na ressurreição de Jesus. Muitos líderes religiosos se levantaram neste mundo e muitos líderes religiosos morreram. Alguns até morreram também de uma forma drástica. Assim como Jesus morreu na cruz, outros morreram de forma drástica também. Mas Jesus ressuscitou e aí está a diferença. Ele é a nossa ressurreição. Por isso Ele pôde declarar com toda ousadia, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. O que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. A mensagem da Páscoa, meus irmãos, é uma mensagem de boa nova, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de grandeza, sabe? Que aumenta, que afasta qualquer limitação na nossa vida. A mensagem da Páscoa traz essa libertação e essa grandeza. Traz-nos vitória sobre qualquer situação. Em determinada ocasião, Jesus estava a ministrar e Ele passou numa região chamada Gádara e a Bíblia nos fala de um homem que chegou até Jesus completamente endemoniado e Jesus o libertou. Esta manhã, não vamos estar a falar especificamente sobre essa libertação, mas Jesus libertou aquele homem. e depois de o libertar, Jesus deu-lhe uma instrução. Vai e conta na tua casa, conta na tua família, conta no meio dos teus amigos quão grandes coisas o Senhor te fez. A mensagem da Páscoa é uma mensagem que coloca em nós algo de extraordinário. Dar-nos a capacidade de nós podermos testificar aos outros quão grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. uma mensagem de restauração. Nós vemos aqui no livro de Efésios no capítulo 2 Efésios capítulo 2 e diz assim a palavra de Deus no versículo 4 e 5 Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Veja bem nós fomos vivificados juntamente com Cristo ainda quando estávamos em nossos delitos ainda quando estávamos em nossa fraqueza a Bíblia diz ainda estávamos mortos mas nós fomos vivificados com Cristo porque a morte fazia separação entre nós e Deus mas quando Cristo veio Ele agarrou em nós é como se Ele tivesse pegado em nós e nos tivesse engolido e agora onde Cristo está estamos nós também tudo aquilo que Jesus sofreu e padeceu ouça ouça isto é muito importante para nós podermos perceber o verdadeiro significado da Páscoa e o verdadeiro valor da Páscoa tudo aquilo que Jesus sofreu ouça nós sofremos também tudo muitas vezes as pessoas pensam que foram libertos que foram salvos que foram transformados porque Deus o Pai perdoou os pecados e pronto está perdoado os nossos pecados ouça bem ouça ouça os nossos pecados foram perdoados porque primeiramente foram punidos não pense que está livre só porque está livre está livre porque aquilo que trazia condenação sobre a sua vida foi ao tribunal foi condenado e alguém pagou o preço e nesse alguém nós estávamos lá preste bem atenção nesse alguém nós estávamos lá porque nós fomos justificados em Cristo nós fomos purificados em Cristo nós fomos libertos em Cristo nós fomos curados em Cristo ou seja o nosso pecado estava em Cristo alô a nossa morte estava em Cristo a nossa miséria estava em Cristo nós próprios estávamos em Cristo e quando Cristo está ali ele sofre vamos dizer assim ele bebe o cálice da ira de Deus nós estávamos lá ele não é apenas um substituto ele não é apenas alguém que diz assim ok ele tinha que sofrer a condenação não sofre mais a condenação eu sofro por ele não, não nós estávamos nele por isso é que agora nós podemos viver nele e quando ele ressuscitou nós ressuscitamos nele quando ele ascende aos céus nós ascendemos aos céus com ele quando ele está sentado à destra de Deus Pai nós estamos assentados à destra de Deus Pai e podemos viver reinando juntamente com ele a importância de nós entendermos esta palavra na nossa vida diz assim no versículo 16 até o versículo 20 capítulo 1 não cesse dar graças a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação e oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos chantes e qual a suprema grandeza do seu amor para connosco os que queremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo ressuscitando dentro dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus uau tudo aquilo que nós tínhamos que experimentar Jesus experimentou e porque ele saiu vencedor nós saímos vencedores também sabe uma coisa a ressurreição tem uma razão as pessoas às vezes pensam que Jesus ressuscitou só porque ele era o filho de Deus não é muito mais do que isso há uma razão para a ressurreição a bíblia diz que o salário do pecado é morte então Jesus pagou o salário do pecado por isso ele morreu mas há uma razão para ele ter ressuscitado para que nós fôssemos justificados isto cria toda a diferença na nossa vida sabe os ímpios podem fazer coisas boas mas continuam a ser ímpios agora nós que somos justificados podemos até fazer algumas coisas más mas não deixamos de estar justificados essa é a razão da ressurreição quando Jesus ressuscitou ele apareceu aos seus discípulos e ele mostrou as suas mãos isto é garantia isto é garantia da nossa justificação Abraão falhava mas a bíblia diz que o seu ato de fé lhe foi imputado por justiça nós falhamos mas o ato de fé de Cristo Jesus nos é imputado a nós por justiça por isso nós podemos declarar nesta manhã nós somos justos ouça bem nós somos justos há pouco quando a Débora estava a cantar aquela palavra profética dizendo eu recebo o teu amor eu recebo o teu amor eu recebo o teu amor eu estava ali no meu lugar e a pensar oh Deus dá-nos entendimento do que é esse grande amor nós amamos os nossos filhos nós amamos a esposa amamos o marido e porque nós amamos nós detestamos o sofrimento deles nós detestamos qualquer coisa de errado ou de errado que possa acontecer na vida deles mas às vezes sentimos-nos tão impotentes porque não conseguimos satisfazer nem suprir a necessidade da pessoa que nós amamos mas Deus ama-nos ouça bem e ele não é impotente ele tem toda a capacidade ele tem todo o poder para trazer vida para trazer ouça para trazer a sua glória para trazer a sua unção sabe a manifestação do amor de Deus para conosco tem um nome Jesus uau eu recebo esse amor eu recebo Jesus eu recebo Jesus na minha vida eu recebo Jesus na nossa vida hoje nós somos salvos nós somos libertos nós somos abençoados mas agora não só em Jesus Jesus foi e morreu mas ele ressuscitou como filho de Deus agora em Cristo nós temos acesso a todas as coisas boas que Deus preparou para nós Páscoa é isto a Páscoa não foi uma coisa leviana nos dias de hoje as pessoas celebram a Páscoa de uma forma leviana sabe nos dias de hoje as pessoas até fazem também da Páscoa a festa de família Páscoa não é festa de família para comes e bebes a Páscoa é festa da família que foi resgatada salva ou seja resgatada salva abençoada justificada pelo sangue de Cristo Jesus a um preço que foi pago às vezes eu lembro-me que na igreja tradicional os dias de festa são os dias onde há mais gente no Natal há mais gente na Páscoa há mais gente e naqueles que verdadeiramente foram livres pelo sangue de Cristo Jesus às vezes os dias de festa trocam aquilo que foi feito por eles pelos seus próprios interesses no dia de Páscoa ou seja não é o dia de Páscoa só porque eu mandei uma mensagem e é aquilo que eu creio a Páscoa não é um troféu nosso em que nós pomos ali na estante para dizer Cristo ressuscitou é o meu troféu o meu Deus enviou o seu filho e ele ressuscitou eu tenho ali aquilo como troféu a Páscoa não é um troféu a Páscoa é o nosso estilo de vida nós morremos nele mas nós ressuscitamos com ele nós estamos assentados à destra de Deus Pai com ele e agora nós vivemos por ele e para ele diga lá comigo por ele e para ele o problema o problema de muito cristão nos dias de hoje é que vive por ele mas não vive para ele que a Páscoa este ano seja um tempo de reflexão para nós para uma reconsagração das nossas vidas foi algo muito custoso sabe quando Jesus nasceu a meia-noite tornou-se meio-dia os céus encheram-se de glória os céus encheram-se de luz os céus encheram-se de cântico mas quando ele morreu o meio-dia tornou-se em escuridão por três horas houve trevas eu sei bem trevas irmãos sabem o que é trevas quando a Bíblia diz trevas são trevas não é escuridão é trevas quando ele morreu por três horas houve trevas na terra aquilo foi vamos dizer assim uma conversa íntima a que ninguém podia assistir entre Jesus e o seu Pai onde estava o meu pecado onde estava o seu pecado a mentira mais pequenininha eu sei bem a mentira mais pequenininha que nós possamos dizer e quem é que sabe que às vezes há mentirinhas pequenininhas que nós dizemos mesmo sem querer quem é que já foi abordado ou confrontado com uma situação e a primeira coisa que lhe veio à cabeça respondeu quem é que já foi confrontado com isso e depois já que não aconteceu nada daquilo porquê que eu disse aquilo nós dissemos nós dissemos nós mentimos foi porque quisemos mentir não é porque é a nossa natureza humana enganar e a primeira coisa que veio à cabeça para nos justificarmos nós dissemos e depois quando caímos em nós o que é que eu disse aquilo não foi nada disso alô nunca aconteceu convosco pois essa mentirinha essa mentirinha Jesus levou Jesus tomou e ele pagou o preço ele pagou o preço de todas as nossas falhas aquilo foi um tempo de julgamento entre Jesus e o Pai entre a terra e o céu o juízo veio à terra o juízo foi a condenação veio do céu mas depois o livramento chegou quando ele declarou está consumado a mentira mais pequenininha mais pequenininha foi perdoada ali naquele momento e ele declarou está consumado por isso quando ele ressuscitou ele nos pôde declarar a cada um de nós justificados vamos ver o que é que a Bíblia nos diz por favor em Romanos capítulo 4 diz assim a palavra de Deus verso 22 pelo que isso lhe foi imputado para a justiça ora não só por causa dele está isto escrito que lhe fosse levado em conta mas também por nossa causa a quem há de ser imputado a nós os que queremos naquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor ele foi entregue diga comigo ele foi entregue ou seja Jesus foi entregue diga lá comigo Jesus foi entregue por nossos pecados pelos meus pecados e ressurgiu para a nossa justificação para a minha justificação a razão da ressurreição de Jesus está aqui ele ressuscitou para a nossa justificação ele ressuscitou para que nenhuma condenação viesse sobre nós e pudesse permanecer na nossa vida por isso quando ele aparece diante dos discípulos após a ressurreição a primeira mensagem dele foi paz seja convosco paz seja convosco não há mais condenação não há mais tristeza não há mais abatimento nada mais há que possa separar-vos do amor de Deus que está em mim Cristo Jesus o vosso Senhor nada mais os pode separar por isso ele pôde declarar paz seja convosco a sua primeira mensagem após a ressurreição foi uma mensagem de paz foi uma mensagem de garantia que o homem que estava longe agora pelo sangue de Cristo chegou perto o homem que vivia longe fazendo aquilo que lhe desejava ao seu belo prazer agora pelo sangue de Cristo chegou perto não mais para viver ao seu belo prazer mas para viver ao prazer de Deus por isso é que quando o homem vive a vida sem buscar a liderança de Deus o homem é infeliz porque agora nós fomos criados em Cristo Jesus para experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida e deixe-me ser franco consigo isto é muito mais do que religião viver com Deus Deus é muito mais do que ser religioso há pessoas religiosas que não vivem com Deus deixe-me um toquezinho ao irmão que está ao seu lado ainda bem que eu não sou desses mas escute bem escute com ouvidos de ouvir há pessoas religiosas que não têm Deus do seu lado fazem as coisas como eles querem seguem os dogmas eles até são capazes de seguir todos os dogmas mas eles não têm ligação nenhuma com Deus por isso é importante nós estarmos na sua presença e saber o que ele alcançou para nós o que ele conquistou para nós para quê? é para a nossa justificação mas para que agora nós possamos viver diga comigo em novidade de vida o apóstolo ele podia dizer a vida que agora vive na carne vivo não mais eu mas é Cristo que vive em mim aquele que diz que está em Cristo então anda como ele andou estes são os requisitos essenciais para nós podermos viver a Páscoa diariamente não apenas celebrar uma vez no ano mas viver a Páscoa diariamente cheios da paz de Deus cheios da graça de Deus cheios do favor de Deus cheios da unção de Deus porque agora nós fomos justificados gratuitamente e nesta manhã eu vou passar aqui a uma segunda parte que tem um significado muito importante e é muito importante nós percebermos isto a Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12 eu vou falar assim aos irmãos depois eu irei ler um ou outro versículo em Êxodo capítulo 12 o povo de Israel estava debaixo de condenação vivia em escravidão mais de 400 anos eles tiveram em escravidão e aquele povo o que ele sabia era escravidão a sua mente era escravidão o seu trabalho era escravidão a sua vida era escravidão a sua terra era terra de escravidão e em Êxodo capítulo 5 Deus chama Moisés e Deus dá uma instrução a Moisés para Moisés libertar o povo e levar o povo ao deserto para ali celebrar uma festa os irmãos podem encontrar isto em Êxodo capítulo 5 e versículo 1 saírem para irem ao deserto para ali celebrarem uma festa Deus estava a fazer referência à festa da Páscoa acontece que quando Moisés foi falar com o faraó o coração de faraó ficou endurecido foi necessário Deus enviar as 10 pragas e os irmãos sabem que o número 10 significa o número completo foi necessário Deus mostrar não só ao povo do Egito mas ao seu próprio povo que ele é que é Deus vamos dizer assim numa palavra popular é ele que manda e o faraó ficou completamente endurecido no seu coração a ponto de diz-nos a Bíblia Deus tirar o vigor aos egípcios matando-lhes os primogênitos o vigor oiça 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 isto está apando para mangas mas a primogenitura é o vigor de alguma coisa o primogênito dos animais o primogênito das pessoas o primogênito do povo o primogênito dos líderes o primogênito do exército o primogênito do faraó Deus tomou a vitalidade do egito foi retirada numa noite e naquela noite Deus estabelece algo com o seu povo eles não saíram do Egito para ir celebrar a Páscoa no deserto mas eles celebraram a Páscoa na terra da sua escravidão e a Páscoa judaica ela tem quatro cálices e cada cálice fala de algo muito importante o primeiro cálice fala de um novo começo um novo calendário um novo projeto Deus e vamos abrir só para os irmãos poderem acompanhar em Êxodo capítulo 12 Deus dá a instrução da Páscoa como eles deviam fazer sobre o animal sobre o cordeiro sobre o estar dez dias e depois estar mais cinco dias que nos fala sobre a graça de Deus retirar todo o fermento retirar tudo isso hoje não vamos gastar energias nesse sentido vamos focar-nos nos cálices os cálices com que os judeus celebram a ceia ou celebram a Páscoa até os dias de hoje até os dias de hoje os judeus celebram a Páscoa com quatro cálices e o primeiro cálice fala do livramento diz assim verso 2 este mês será para vós o primeiro mês o primeiro mês do ano ou seja o primeiro cálice para os judeus significa um novo mês até aquele dia eles viviam no mês da escravidão no mês dos egípcios no mês em que eles estavam subjugados a um povo estranho no mês da derrota eles estavam habituados a viver o mês da derrota o mês da miséria o mês da escravidão o mês em que eles perdiam a sua identidade e Deus lhes disse de hoje em diante há um novo calendário para vós de hoje em diante vocês vão começar a declarar este é o primeiro dia do mês Páscoa trouxe para o povo de Israel um novo dia um novo calendário uma nova perspetiva uma nova visão e então até o dia de hoje eles relembram a Páscoa relembrando que algo novo começou deixaram de viver debaixo do calendário dos egípcios e passaram a viver debaixo do calendário de Deus segundo cálice é o cálice que fala do livramento e até o dia de hoje eles quando bebem do cálice eles relembram o seu livramento do Egito fomos livres da terra da nossa escravidão fomos livres da terra em que não tínhamos voz apesar de na terra do nosso sofrimento Deus nos ter feito multiplicado nós vivíamos escravos mas agora nós experimentamos o livramento terceiro cálice é o cálice do juízo de Deus meus irmãos apesar de eles estarem livres eles deveriam ter o juízo sobre as suas vidas mas Deus os livrou de experimentarem o juízo Deus lhes deu instruções singiu os vossos lombos ponham vara o cajado na vossa mão ou seja vocês devem estar prontos porque depois de celebrar a Páscoa vocês têm uma longa caminhada uma longa jornada diante de vós o juízo que vinha sobre vós o julgamento que vinha sobre vós não virá porque porque eu vos tirei da terra da escravidão eu vos tornei livres e agora vocês não têm que levar o juízo sobre a vossa vida e é interessante nós vermos que os judeus eles baseiam isto já vamos falar do quarto cálice os judeus baseiam isto num texto da escritura muito interessante em Êxodo no capítulo 6 que diz o seguinte verso 6 e verso 7 diz aos filhos de Israel eu o senhor vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei lembrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido diga lá comigo vos resgatarei com o braço estendido o juízo o juízo que vinha sobre vós vocês vão ser resgatados com o braço sabe o que é que isto fala sabem o que é que isto fala Deus estava a dizer para eles não é o sangue desse animalzinho que vocês mataram mas eu vos livrarei com o braço estendido e vos tomarei por o meu povo e este é o quarto cálice eles passaram a ter o discernimento completo daqueles eram o povo de Deus um povo liberto um povo que não tinha que viver em escravidão um povo que tinha que ser chamado a semente bendita do Senhor não mais para viver em escravidão não mais para viver em desolação não mais para viver em terra estranha nós sabemos que a história de Israel eles voltaram a ser subjugados mas eles estão a relembrar no quarto cálice que Deus os tirou da terra da escravidão os libertou não levaram a juízo e os introduziu numa terra que mana leite e mel no livro de lucas capítulo 22 nós encontramos uma referência a estes quatro cálices Jesus manda celebrar a ceia Jesus manda fazer a ceia em lucas 22 17 diz que tu manda o cálice primeiro cálice depois no versículo 5 20 faz referência a outro cálice semelhantemente tomou o cálice e disse bebei dele todo não por ordem cronológica mas no mesmo capítulo no versículo 42 Jesus está no jardim do Getsemane e ele clama pai se é possível passa de mim este cálice o cálice do juízo o cálice da condenação o cálice que ele teria que beber por toda a fronta se é possível passa de mim este cálice e no versículo 18 diz assim eu não beberei mais do fruto da vida até aquele dia os quatro cálices são referenciados no livro de lucas capítulo 22 mas quando agora nós estamos a falar de Jesus nós deixamos ouça isto com ouvidos de ouvir nós deixamos de viver na terra da escravidão e nós não estamos à espera ou isso bem não estamos à espera de ainda alcançar a terra da nossa herança ele nos transportou da terra da escravidão e agora ele nos dá o cálice onde está tudo incluído este é o cálice de uma nova aliança este é o cálice de uma nova aliança qual foi o cálice que ele pegou de uma nova aliança qual foi foi o segundo não foi o cálice da terra da escravidão não foi o cálice do juízo que ele bebeu no calvário no calvário ele bebeu o cálice da ira de Deus nem foi o cálice quando ele faz referência às budas do cordeiro também não foi esse ele agarrou no cálice e diz assim este cálice é o cálice de uma nova aliança este é o meu sangue que é vertido por vós aleluia este é o meu sangue que é vertido por vós bebei dele todos e quando nós bebemos do seu sangue quando nós bebemos do cálice do livramento então nós saímos da terra da escravidão nós não suportamos o juízo e nós estamos aptos para beber o cálice das bodas do cordeiro onde iremos celebrar com ele a vitória pelo facto de termos bebido o cálice do livramento amém bebei dele todos este é o meu sangue que é partido repartido por vós bebei dele todos e diz que também da mesma forma ele tomou o pão e ele partiu e o pão era sem fermento idêntico a este cheio de buracos e assado no forno fala do juízo de Deus fala da punição de Deus fala do castigo divino mas era pão sem fermento ele Jesus o pão que deixou do céu à terra era pão sem fermento mas ele foi moído pelas nossas transgressões ele foi pisado ele foi chicoteado bateram nele ele foi crucificado aí ele colocaram uma coroa de espinhos ele foi bem perfurado por causa de nós ele foi vamos dizer assim ele passou as passas do algarve os brasileiros não conhecem a expressão mas ele passou as dores do tormento ele dizia este é o meu corpo que é partido por vós com bem aleluia então ele pagou o preço e ele agora substitui quatro cálices por um novo cálice o cálice da nova aliança diga comigo eu vivo numa nova aliança aleluia e no dia de hoje nós celebramos a paz nós cristãos os judeus continuam a celebrar com quatro cálices nós cristãos celebramos a páscoa com um cálice o apóstolo Paulo ele declara lá em Coríntios eu recebi do senhor o que também vos ensinei que na noite em que Jesus foi traído tomou o cálice este é um cálice de uma aliança nova de uma aliança fresca onde não há condenação onde não há escravidão ou isso não há escravidão não há escravidão não há escravidão por vezes cristãos passam tempo demasiado na terra da escravidão ou com doença ou com escassez ou com problemas ou com dificuldades não há escravidão nós temos o cálice da nova aliança diga comigo hoje é um dia novo para mim porque eu bebo do cálice da nova aliança há um novo calendário para mim não há mais mortes não há mais miséria não há mais escassez não há mais dificuldade há livramento há glória há unção há vida há força há vigor há restauração há ressurreição porque eu bebo do novo cálice aleluia 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 há uma visão nova talvez a nossa visão ficou selada com as dificuldades com as lutas com as provas com o esforço com o nosso esforço por vezes esforçamos tanto 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 para mudar uma situação e não conseguimos no dia de hoje nós bebemos um novo cálice e este é o cálice que garante para nós aquilo que Jesus garantiu fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus diga comigo eu já fui abençoado com toda a bênção espiritual no lugar celestial é interessante nós pensarmos e não vamos perder o nosso foco e vou concluir com este pensamento a Páscoa não está focada na bênção que nós recebemos isso é uma consequência da Páscoa a Páscoa está focada na pessoa bendita de Cristo Jesus ele é o foco ele é o foco no dia no dia de hoje nós focamos nos nele olha nós olhamos para ele olhando firmemente para Jesus o autor e o consumador da nossa fé nós olhamos para ele nós focamos nos nele nós respiramos nele nós andamos nele nós comemos dele coma dele como é que eu posso comer dele vou estar a comer não, não, não coma coma veja o que é que ele diz coma dele alimente-se dele ande nele viva nele não aceita substitutos o mundo nos dias de hoje está cheio de substitutos na Páscoa substituem o cordeiro pelo coelho substituem o sangue pelos ovos de chocolate houve um dia que alguém chegou ao pé de mim disse ah mas o pastor fala tanto contra o coelho eu não falo contra o coelho só estou a dizer que o coelho não tem nada a ver com a Páscoa eu não sou contra o coelho o que é que um coelho tem a ver com Páscoa nada mas aquela pessoa estava a querer experimentar-me os irmãos sabem que há pessoas gostam de experimentar pois então fala tanto contra o coelho mas se lhe derem um coelho de chocolate eu disse dê que eu como trinco dê-me lá um coelho de chocolate a ver se ele vai para o lixo claro que não vai não tem nada a ver com Páscoa o que é que o ovo tem a ver com a Páscoa nada nada ouça agora com ouvidos de ouvir a Páscoa está baseada no cordeiro e no sangue do cordeiro o coelho e os ovos são consagrações feitas ao Deus da fertilidade estão a transformar a Páscoa numa consagração ao Deus da fertilidade tem nada a ver uma coisa com a outra a Páscoa tem a ver com o sangue do cordeiro que uma vez por todas foi derramado na cruz do cavar e não é necessário mais sacrifício este é o sangue de uma nova aliança uma nova aliança uma vez por ano eles tinham que celebrar a Páscoa uma vez por ano eles tinham que fazer o sacrifício agora uma vez para sempre o cordeiro de Deus volteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres o mundo dos nossos dias está tão habituado meus irmãos a trazer trocas ainda há pouco nós estávamos a cantar que Jesus é para nós o nosso arco-íris o arco-íris meus irmãos é uma aliança que Deus fez connosco de proteção oi-se oi-se é uma aliança de proteção é uma aliança do divino com o homem os irmãos sabem quem é que utiliza hoje as cores do arco-íris para defender aquilo que é contrário a Deus são os movimentos do lesbianismo e do homossexualismo as pessoas procuram trocar o que é de Deus pelo humano para nos fazer alterar os princípios divinos por princípios humanos corruptos da miséria no dia de hoje nós não queremos trocar nada na Páscoa no dia de hoje nós estamos aqui para celebrar a Páscoa para relembrar aquilo que Deus fez por nós na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo e quando nos vamos a beirar da mesa do Senhor nós vamos fazê-lo com uma grande gratidão no nosso coração hoje nós vamos fazer diferente o vinho já está aqui nestes cálices nós vamos esquecer agora o que cada um representa para os irmãos o que é que representa este um novo começo um novo começo este libertação este não juízo este como braços abertos pois retirarei do juízo e este promessa de uma terra futura promessa de uma terra futura hoje nós fomos libertos nós não temos juízo e nós já somos habitantes do reino de Deus amém do reino de Deus